Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere e CC 2017. Nesta aula vamos conhecer a nossa Timeline, linha do tempo. Bom, depois que nós arrastamos arquivos de vídeos para cá, criamos então a nossa sequência, nós temos aqui então duas sequências criadas, uma 720p e uma 1920x1080, uma Full HD. Então é o seguinte, o que é a Timeline? A Timeline, como o nome diz, é uma linha do tempo. É aqui que você vai montar o seu clipe, o seu vídeo, tá? Mas você precisava entender a área de project e como criar a Timeline para depois aprender a usar a Timeline. Por quê? Porque aqui na Timeline você vai arrastar, arrastar para cá então os arquivos de vídeo que você vai utilizar, ok? Aqui ele dá aquela mensagem por conta da resolução, do tamanho da sequência criada. É para cá que você vai arrastar as músicas e é para cá que você vai arrastar as fotos, ok? Então, para poder fazer a edição. Muito bem, a Timeline em si, quando você cria ela, ela vem com camadas, tracks. A Timeline, ela é sempre por camadas, em qualquer programa de edição de vídeo. Então nós temos aqui camadas de vídeo, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e temos camadas de áudio. Áudio 1, áudio 2, áudio 3, áudio 4, nesse caso até áudio 6, ok? A camada vídeo 1 está aqui porque ela está marcada, eu posso marcar qualquer camada aqui. Isso aqui no processo de copiar, colar, você vai entender o funcionamento disso aqui. Então ela está habilitada aqui, ela está protegida, assim, e aqui ela fica visível ou invisível. Como assim, Cid? Vamos lá, vou pegar um vídeo, tá? Vou pegar um vídeo aqui, então, pode ser isso aqui mesmo? Vou pegar imagem de drone, aqui ó. Essa aqui eu vou apagar, que é uma sequência. Isto. Vou pegar imagem de drone aqui, vou arrastar para cá. Geralmente, geralmente, tá? Você começa pela vídeo 1, ok? Por que vídeo 1, Cid? Deixa eu dar um keep existing para ficar a configuração atual. Por que vídeo 1, Cid? Porque tem uma lógica, tá? Tem uma lógica, ok? O que está embaixo fica atrás. E o que está nas camadas superiores fica na frente, fica no topo. Então dessa forma, na hora de editar fica mais fácil. Então digamos que eu quisesse uma foto sobre essa camada, tá? Então vou pegar a camada fotos. Vou pegar uma foto qualquer aqui. Essa aqui, por exemplo. Vou trazer para cá. Então veja que a foto está em cima da camada de vídeo. E aqui, ela está em cima. Só que olhando, ela está na frente, né? Ok? Então ela está na frente, certo? Então dessa forma, você vai editando, você vai montando. Então sempre vai montando da vídeo 1 para cima. E os áudios também. Sempre coloca aqui, na camada áudio 1 para baixo. Então o primeiro áudio aqui, digamos que fosse uma locução, uma voz apenas. Depois aqui colocaria a trilha na camada 2. E na camada 3, digamos que você colocaria um efeito de som. Um efeito de som, um efeito. Efeito de explosão, de carro, sei lá. Entendeu? Então dessa forma é que nós vamos editando. Vamos montando. Aqui nós temos o nosso VU para áudio. Deixa eu dar um playzinho aqui. Na verdade, essa aqui é 720p, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos montar na Full HD. Aqui nós temos uma Full HD. Então vamos lá. Vou trazer o áudio para cá. Camada 1. E vou trazer um vídeo, então. Esse mesmo vídeo de drone aqui. Veja que agora tem mais espaço. Olha só. Cid, o que você fez aí? Você não deu play, não. A tecla barra de espaço no seu teclado, você já serve como play e pause. Play e pause. Deixa eu aproximar o zoom. Aqui é o zoom, tá? Você pode aproximar aqui. Aproxima o zoom, o distancia. A agulha ou simplesmente tecla do teclado mais e menos. Eu costumo usar o mais e menos, tá? Mais e menos. Então você consegue aproximar. Esta aqui é a agulha do play. Onde a agulha estiver, você vai dar play. Nesse caso aqui, como eu coloquei tanto o vídeo como o áudio no início, no 0, 0. Então se tu quer começar a rodar do início, você arrasta essa agulha bem para o início aqui, ó. Ok, ó. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos e 0, 0 frames. Frames? Sim. Cada um desses risquinhos aqui, ó, corresponde a um frame. Veja que quando chega lá em 30, 29, 30, ele começa de novo. Ah, por que não começou de novo aqui? Não começou de novo porque aqui a gente fez 59 frames por segundo. Ó, 59, 1, aí começa de novo. Tá? Então rapidamente aqui eu vou criar uma sequência de vídeo padrão utilizada aqui. Então vai ser 1080p, 1080p, 30 frames por segundo. Ok? Ok? Então agora eu tenho três sequências. E essa sequência, então, ela está a 30 frames por segundo. Mais, 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 mais. Vamos ver? Ó, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Quando chegar aqui em 29, 30, começou de novo. Ó, ele já deu um segundo. O que significa isso, Cid? Que a cada 29,97 fotos, a cada 29,97 frames, ele troca de segundo. É assim que funciona o tempo para o vídeo. O tempo de vídeo não é o mesmo tempo do relógio aí. Tá? Que a cada 60 segundos vira um minuto. Não é assim que funciona.